A CIDADE NO BRASIL Servo a fiel quando horas me acalma Não tens nem ouro, nem prata Tudo que tens tu me dou Carinho, amizade, amor O que tinhas me entregou Amar o Cristo e a cruz Amar o Cristo na cruz Amar é a lição que tu verdadeiramente me ensinou Espelho de mãe que sou o amor Silêncio de filha que nunca questionou Oh mãezinha querida, conheces tudo o que sou Atençosa mulher, obrigado pelo carinho que me doou Não tens nem ouro, nem prata Tudo que tens tu me dou Carinho, amizade, amor O que tinhas me entregou Amar o Cristo e a cruz Amar o Cristo na cruz Amar é a lição que tu verdadeiramente me ensinou Se o meu amor Se o meu amor não passar pela cruz Se minha paixão não reconhecer O meu amor não passar pela cruz O meu Senhor de amor e luz De amor e luz E salvação que me ensinou E salvação pra minha vida Posso eu querer Não tens nem ouro Não tens nem ouro, nem prata Tudo que tens tu me dou Carinho, amizade, amor O que tinhas me entregou Amar o Cristo e a cruz Amar o Cristo na cruz Amar é a lição que tu verdadeiramente me ensinou